Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem o vosso corpo pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam e nem cegam, nem a juntam em celeiros e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sábio que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. A gente perde tanto tempo com preocupação, a gente deixa de aproveitar a vida, a vida passa e a gente fica aqui preocupado, se batendo, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir. Eu sei que agora, final de ano, você deve estar pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, qual roupa eu vou vestir, o que eu vou oferecer para os convidados, o que a gente vai comer. É tanta preocupação, né? E eu quero dizer assim para você, como eu acabei de citar aqui, lá em Mateus 6, que é uma passagem bíblica, gente, que eu amo de paixão, onde fala que Deus cuida, Deus cuida até do matinho. Sabe o matinho? Aqui em casa eu convivo com muito matinho, com vários matinhos e eu fico imaginando o cuidado de Deus. Deus olhou para o matinho, aquele matinho que no outro dia está seco e a gente vai lá e bota fogo nele, sabe? Deus cuida do matinho, Deus cuida do pássaro, o pássaro que ele não planta um pé de milho, que ele não planta um pé de arroz. E Deus sustenta os pássaros, assim como sustenta todos os animais. Então você acha que Deus não cuida de você? Muito pelo contrário. Deus está vendo todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, toda a nossa preocupação. E nessa hora o que Deus nos fala? Deus nos manda buscar primeiro o reino de Deus. Será que a gente tem buscado primeiro o reino de Deus? Será que com tanta preocupação, com tanta perturbação, com tanta tribulação, a gente tem buscado primeiro o reino de Deus? Será que os nossos afazeres, as nossas lutas, as nossas dificuldades têm deixado a gente buscar primeiro o reino de Deus? É uma coisa que eu peço todos os dias aqui em casa e eu aprendi a confiar no Senhor e dizer, Senhor, o Senhor cuida dos pássaros que estão ali fora cantando. Os pássaros, eles nunca plantaram nada e o Senhor sustenta. Eu não vejo nem um pássaro passando fome, muito pelo contrário. Por quê? Porque Deus é que dá o mantimento. Então se Deus cuida dos pássaros, Ele também cuida da gente. Basta a gente o quê? A gente confiar, a gente entregar e a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tanto é que a palavra de Deus afirma lá em Mateus 6, que se a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, o que acontece? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Então se na nossa vida há, existe a falta de alguma coisa, é o quê? É falta da gente buscar, da gente entregar as nossas vidas na dependência do Senhor. Porque quando a gente faz isso, Deus cuida de tudo. A gente não precisa ficar batendo a cabeça, a gente não precisa ficar chorando, a gente não precisa se preocupar com nada, porque o Senhor cuida de todos os detalhes. E eu sempre falo aqui para os meus amigos, aqui para vocês, que Deus é um Deus tão detalhista. Quando eu digo que Ele cuida de todos os detalhes, Ele cuida de todos os detalhes. Eu tenho sido prova viva disso e eu quero que essa mensagem fale com você. Se a sua vida, a minha vida é tão bagunçada, chegou ao final do ano, misericórdia, que está um caos. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não fique sofrendo lá no passado e nem sofrendo por antecipação. Fren o quê? Sofrer por antecipação. É uma coisa que vai acontecer lá no futuro, a gente já está sofrendo. Não, pare com isso, vivo hoje. O que a palavra de Deus nos afirmou aqui no último versículo do capítulo 6 de Mateus? Deus, que basta cada dia o seu mal. O que Jesus quis nos dizer com isso? Viva o hoje, o amanhã pertence a Deus. Não fique se preocupando. Fran, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. O que a palavra de Deus disse? Para a gente buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu quero te dizer nesse dia, véspera de final de ano, véspera de Natal, busque ao Senhor, busque o reino de Deus. Eu não estou aqui falando de religião não, tá pessoal? Não estou mandando você ir para a igreja, eu estou pedindo. Eu estou te dando uma dica. Se você quer ver as coisas acontecerem na sua vida, busque primeiro o reino de Deus. Tenha Deus como o Senhor absoluto da sua vida. E você vai ver o que Deus faz por você. Não esqueça o que eu falei. Se Deus cuida do matinho, aquele matinho que está ali, que daqui a uns dias eu venho com o cortador de grama e corto ele. Deus cuida dele. Se Deus cuida do mato, imagine o que Deus é capaz de fazer por você. Mas primeiro você tem que buscar o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Basta cada dia o seu mal. Viva o hoje. Esqueça o amanhã. Esqueça o passado. Viva o hoje. A gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Porque basta cada dia o seu mal. Eu espero muito que essa mensagem tenha falado com você. Se você gostou de vídeo assim, deixe aqui nos comentários. Fran, faça mais vídeo assim que será um prazer fazer vídeo assim. É final de tarde agora. Eu falei, nossa, eu estava meditando ali em casa nessa palavra. E eu falei, eu vou fazer um vídeo para os meus seguidores, para os meus fãs, para os meus amigos. Para as pessoas que eu amo. Porque é tão importante a gente também compartilhar essa experiência. De depositar as nossas vidas na mão do Senhor. E o Senhor cuidar de tudo, de tudo, de tudo. É muito maravilhoso. Então, o meu desejo do dia de hoje é o quê? Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que o Espírito Santo mova a sua vida. E que te encoraje a buscar primeiro o reino de Deus. Muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe a vida de vocês. O Shani agora vai dar tchau para vocês. Shani? Shani, Shani. Ele nem dá bola, né, gente? Um ótimo dia. Um ótimo Natal. Que Deus abençoe o Natal de vocês. Um Natal próspero. E um ano novo que está vindo aí. Um 2020 muito cheio de alegria. E de realizações. Um beijo e ficam na paz. 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 Amém. Amém.